Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar E por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia ilusão Tô passando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa E aí, gente Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais É você quem quer assim Vive a zombar de mim Eu sei Já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém É você quem quer assim Vive a zombar de mim Eu sei Já notei no seu olhar Quis fazer você feliz Mas nem isso você quis Eu sei Tenho que ir embora Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Você pensou Que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou Eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Vou viver sem ninguém Vou viver sem ninguém Eita coração arretado Eu não vou viver sem ninguém Eu não vou viver sem ninguém Eu não vou viver sem ninguém